Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso programa é muito especial e nós vamos para Santa Catarina. Vamos comer muitos frutos do mar, vamos para o resort Costão do Santinho. Quer conhecer mais da Santa e Bela Catarina? Fique ligado! Primeira matéria do dia, nós vamos para Itapema, o balneário gostoso, eu adoro Itapema, sossegado. Um restaurante maravilhoso lá, chamado Tartarugas Rafael. Quer saber um pouco mais da história e quer curtir os pratos? Frutos do mar na tela! O Japa da TV chegou agora aqui no Tartarugas Rafael. Dá uma olhada nesses pratos aí. Nosso grande chefe Rafael. Rafael está aqui com a gente. Rafael, primeiro lugar, hein? O que você preparou para a gente hoje? Que a gente sempre está aqui, sempre marca a presença. Com certeza, tudo bom, Tanaka? O Japa, né? É isso. Então, tipo assim, aqui nós temos os pratos da nossa região, que é o camarão, o linguado. Temos a lagosta também, que dá muito na nossa região aqui, né? E vem muita gente lá da tua terra. E também tem a ostra, né? A ostra aqui é a nossa cidade vizinha, que é Florianópolis, que é o maior exportador de ostras do Brasil. É equivalente a 90% da ostra que é exportada pelo Brasil todo, sai aqui de Florianópolis. E essa nossa também vem de lá, né? Aí temos os pratos aqui com camarão, que é feito com queijo parmesão, que ele fica bem crocante e suculento, né? Aí temos camarão milanesa, temos linguado, temos também o camarão grelhado, com cabeça e calda. Que é um prato típico nosso aqui, né? Então tem uns pratos mistos aqui, então, tipo assim, ó. Tudo que a gente... que agrega os paladários do pessoal, né? Então é uma cultura nossa, a nossa região é rica em gastronomia, né? Então é... e é um prazer novamente receber o amigo aqui, né? E a gente pode agora degustar, porque eu tô ficando com a cor na boca, na verdade. Mas eu queria que antes disso você fizesse o convite pessoal, que tá na lente da RIC Record do Paraná, pra vir conhecer, ó, gente, tá tão pertinho da gente aqui em Santa Catarina, né? Pô, opa! É sempre um prazer ir atender o pessoal do Paranaense, que vem muito pro nosso litoral aqui, né? Então nós temos belas praias, né? E a nossa região é muito hospitaleira, né? Então isso... por isso que o pessoal vem muito pra nossa região, né? Então tem uns pratos muito bons, é a nossa cultura gastronômica que é muito boa, né? Muito... variada, né? Então tem um... pra todos os gostos, pra também todos os bolsos também, né? Então é uma satisfação em receber vocês a hora que passar por Itapema, né? Mídias sociais, Instagram? Tem! Tartarugas Rafael Restaurante, né? Tanto Instagram ou Facebook, tá bom? Aí, eu já vi as mídias e eu vejo sempre que tem rodízio de frutos do mar, tem dia que tem caldo, tem rodízio de petiço, tem muita coisa além, claro, né? As cervejinhas geladas, opa! Os sábados, meio-dia, nós também temos a nossa tradicional feijoada, né? Que já vem há anos também, então esse é um prato... é uma cultura do brasileiro, tem os sábados, meio-dia e feijoada, né? E também temos o frutos do mar no Alacarte também, tá bom? Aí, então... posso então, Rafael? Será um prazer. Bem, rapaz, obrigado! Ó, você tem que ser o próximo a degustar isso aqui, ó, dá uma olhadinha, ó! Ainda bem que a televisão não tem cheiro, senão você ia pular dentro da tela agora, porque chegou a minha vez! Vamos lá, vamos degustar! Gostou da matéria? Gostou dos camarões, da lagosta? Você é o próximo, hein? Esteja lá no restaurante Tartaruga Safael, manda um abraço aí, fala que viu aqui no Japa, vai ter desconto especial, beleza? E nós vamos continuar em Santa Catarina, indo agora para o Costão do Santinho, um dos melhores resorts de praia do Brasil, hein? Vamos curtir a alimentação, sabia que lá tem um sistema tudo incluso, all inclusive? É, você põe a pulseirinha mágica, pode chegar no bar, pedir bebida, pode chegar no restaurante, come de tudo! Vamos curtir aí? Costão do Santinho para você no Japa da TV! Chegamos no Costão do Santinho, um dos melhores resorts de praia do Brasil, hein, gente? Aqui tem muita diversão, tem muita adrenalina para quem quiser, tem muita gastronomia, tem muita coisa boa para se fazer. Por isso que eu quero te mostrar agora, a gente sempre vem antes, para que você venha com tranquilidade no futuro. Vamos conhecer agora um pouquinho mais Resort Costão do Santinho, Florianópolis! E o Costão do Santinho é uma área privilegiada, um terreno à beira da natureza, à beira do mar de Florianópolis, na Praia do Santinho, aqui ao norte da ilha, e olha só que legal! São várias vilas, né? Então você tem acomodações todas espalhadas aí, né, para você ter tranquilidade, você acorda já com o som dos passarinhos, com o som do mar. Então vem se hospedar bem, vem para cá! Costão do Santinho! E para começar a festa gastronômica, começamos, claro, pelo café da manhã, né? Dá uma olhada na variedade de pães, gente! Só de pães aqui tem uns 30, 40 diferentes, ó! Tem as máquinas de café express com todos os tipos de chás de cafés, né? Aqui na frente, estação de frutas, com dezenas de frutas diferentes da estação. Tem os sucos, tem aqui também cereais, para que você possa curtir, ó! Doces, bolos, tortas, tudo... Ai, 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 aquele sonhozinho! Tá me chamando, hein? Tá me chamando! Aqui, ó! Toda a parte de quentes também, tem bacon, tem salsicha, tem ovos, tem croissant, tem muita coisa gostosa para você comer. Quando você está aqui no Costão do Santinho, ó! Estação de frios, ó! Que coisa bonita! Só de olhar, dá vontade, né? Então, quer o melhor da gastronomia? Comece bem o seu dia no café da manhã, aqui no Costão do Santinho. E na área gastronômica, o Costão do Santinho está de parabéns, né? São vários restaurantes, você tem frutos do mar, você tem restaurante japonês, tem os restaurantes de buffet, nos finais de semana tem até churrasco, o que mais, hein? Tem serviço de praia. Então, se você estiver aqui no verão, você vai poder curtir aí sua cadeirinha de praia, vai receber seu chopinho gelado na areia. Coisa boa, não é verdade? E nas piscinas também, ó! Você pode ficar aí tranquilo. O melhor de tudo, né? O sistema do Costão é VIP Inclusive. Você com essa pulseirinha mágica aqui, ó! Você tem direito a tudo, gente! Tudo, claro, restrições à parte, mas você tem direito a todas as refeições, todas as bebidas nacionais, chopinho gelado, cerveja, refrigerante, suco pra criançada, sobremesa, tem buffet de café da manhã, café da tarde, tudo pra você realmente fazer um spa de engorda, né? Mas que vale a pena, vale, e claro, tem academia pra que você possa queimar essas calorias depois. E de repente, no meio do dia, né? Apesar dos restaurantes, tem tanta coisa aqui, ó! Tem salgadinho, tem doces, tem a máquina de café expresso aqui, ó! Caputino, tem sorvete, suco, tudo pra você comer aí qualquer hora do dia. Então, Costão do Santinho, o que menos você vai ter problema é sentir fome, gente! Então, venha pra cá, venha curtir Costão do Santinho e se dar bem! Pessoal, outro convite especial que eu tenho pra vocês é viajar pra Curitiba, hein? No dia 10 a 12 de dezembro, hein? Já vai ser férias aí da criançada, nós vamos pra Curitiba, a gente vai descer aquele trem da Serra do Mar, vamos curtir aí os melhores restaurantes da capital paranaense e curtir muitos passeios em Curitiba. Quer viajar com a gente, hein? A partir de 12 parcelinhas de R$ 59,00, já tem o transporte incluso desde Maringá e Londrina. Tem também duas noites de hospedagem, hotel três estrelas, muito gostoso! Já vai fazer o City Tour passando no Jardim Botânico, Parque Tingui, Parque Tanguá, Ópera de Arame, muita coisa legal, tá? E a gente vai também pra Santa Felicidade, mangiare bem, né, hein? Comer muito bem na Santa Felicidade. Então, quer participar desse grupo do Japa da TV? Entre em contato agora, WhatsApp, no seu vídeo. A partir de 12 parcelinhas de R$ 59,00, hein? Reserve já seu lugar! E um resort maravilhoso, Água Ativa Resort, hein? Você quer as melhores tarifas pro Água Ativa Resort? Use o código Japa da TV. Entra lá, coloque suas datas e coloque o código Japa da TV. Você tem 10% de desconto. E o melhor, se você quer ir no final de janeiro, a semana especial aí com o grupo do Japa da TV, nós vamos ter a Festa das Nações. Vai ter jantar alemão, jantar italiano, jantar japonês, né, buffet mexicano, buffet de churrasco, muita gastronomia, que você sabe que eu adoro comer bem, né? Então, você vem com a gente. Tarifas muito, muito, muito especiais, gente. Menos de R$ 800,00 pro casal e mais duas crianças até 12 anos. Que tal? Menos de R$ 800,00 em janeiro no Água Ativa? É só com o Japa da TV. Entre em contato agora. Essa não dá pra fazer pelo site, hein, gente? Manda WhatsApp, reserva já seu lugar, porque são poucas unidades com esse valor, hein? Menos de R$ 800,00 pra você, casal, e mais duas crianças poderem curtir o Água Ativa Resort. Entre em contato, WhatsApp, no seu vídeo agora. Dica do Japa está no ar. Primeira dica é a vidraçaria imperial. Pra você que quer fazer vidraçamento de sacada, pra você que precisa de espelho, box, blindex, tudo pra você deixar a sua casa mais bonita, você vai entrar em contato já com a vidraçaria imperial, lá em Sarandim. Por ser loja de fábrica, eles têm os melhores preços, hein? Confira o recado. Pensou em vidros? Pensou em box, blindex e de acrílico? Tudo pra sua casa ficar mais bonita. Vidraçaria imperial. Três endereços aqui em Sarandim. E pra você que quer um mercado completo, quer os melhores assados, hein? Hoje, hein, domingão, o pessoal tá lá no Mercado Big Ben, esperando você com aquela costela, com aquele assado super gostoso, hein? Mercado Big Ben Sarandim. Big Ben Mercado e Açougue em Sarandim. Variedade e qualidade pra você e toda a sua família. Trabalhamos com novilhos precoce e carnes de procedência. Os melhores profissionais para lhe atender com higiene e limpeza, para a sua comodidade e segurança. Toda terça e quarta, com produtos diretos do produtor, com reposição constante. Sábados e domingos, os melhores assados da cidade. Brinquedos educativos, brinquedos pra incentivar suas crianças a pensar mais. Confira o recado da De Angelis Presentes. Você que precisa de brinquedos pedagógicos, toda a linha de presentes pra pai, mamãe, criança, todo mundo merece o melhor presente. Tá tudo aqui, na De Angelis Presentes, Avenida Tuiuti, 3310, aqui no Jardim Novo Oásis. Vem pra cá! A gente volta agora pra Santa Catarina, volta pro Resort Costão do Santinho. Ô lugar gostoso, hein? Aquela pulseirinha mágica no VIP Inclusive é muito bom, gente. Você chega lá, pede o choppinho, pede o seu prato, pede porção, tudo tá incluso, hein? Quer conferir mais detalhes? Vamos lá, Costão do Santinho pra você! E se de repente tiver chovendo, se tiver um dia mais frio, você tem, claro, as piscinas cobertas, águas aquecidas, pra você ter também muita tranquilidade e muita diversão na sua estado aqui, no Costão do Santinho. E essa é a área das piscinas descobertas, ó. Em frente ao mar, a água é aquecida também, caso você queira vir durante o inverno, venha com tranquilidade. Tem muito sossego, ó. Ao lado também tem um barzinho, então você já pega o choppinho, já descansa aqui na sua cadeirinha. Lembrando que, ó, o pessoal tá mantendo distanciamento social por conta da pandemia. Beleza? Então, Kevin, vem pro Costão do Santinho, vem com o Japa da TV! Pessoal, e aqui, ó, a beira-mar da Praia do Santinho, norte da ilha de Florianópolis, você tem também esse espaço maravilhoso. Tem as cadeiras guarda-sóis pra você poder relaxar, pra você fazer uma caminhada com a família, pra você deixar a criançada aí também brincar. Tem slackline, tem muita coisa pra você se divertir. E na praia, é claro, aula de surf. Então, quer curtir o melhor resort de praia do Brasil? Vem pra cá, Costão do Santinho! Pessoal, e aqui tem uma área aqui do Projeto Tamar. Projeto Tamar é aquele projeto que faz a conservação da vida marinha, né? E aqui nós temos as réplicas das tartarugas que vivem aqui nesse nosso oceano, né? Essa, inclusive, é a maior de todas, ó. Tartaruga de couro chega a pesar 400 quilos e praticamente 2 metros de comprimento, né? Então, quer se divertir, quer cultura também? Vem pra cá, Costão do Santinho! E depois daqueles bufês, almoço, café, jantar, tem muita coisa gostosa pra você comer aqui no Costão do Santinho, né? Mas daí você precisa, claro, queimar suas calorias. E é por isso que o Costão preparou uma super academia totalmente equipada aí, ó. Prontinha, com um monitor pra você poder aí queimar suas calorias, fazer seu exercício, hein? Até as esteiras são de frente pro mar pra você ter um visual legal. Então, quer comer bem? Vem pra cá! Agora, quer se divertir? Quer fazer esportes? Vem pra cá também, Costão do Santinho! E se você não tá afim de queimar calorias, de repente você tá afim aí de uma coisa mais cultural, intelectual, que tal vir jogar xadrez com seu filho e com sua família? E eu, vó, venho aqui com a dama, hein? Pau! Cheque mate! Meu convite especial, hein? Pra você que quer ir pra Foz do Iguaçu, hein? Nós temos duas datas super legais, hein? 10 de setembro, voltando do dia 12, e também no feriado da Proclamação da República, indo no dia 13 e voltando no dia 15 de novembro. Quer saber mais detalhes? Quer ir pra Foz do Iguaçu junto com o Japa da TV? Entre em contato com o WhatsApp agora, ó. Nós temos promoções, nós temos aí os últimos lugares pra viagem de setembro. Um desconto super especial aí pra você curtir. Então, setembro e novembro, quer ir pra Foz do Iguaçu? Vem com os grupos do Japa da TV. A gente vai pro intervalo rapidinho, rapidinho. Já estamos voltando! O ângulo tem tudo o que você precisa para potencializar a sua aprendizagem. Em mais de 30 anos de experiência, reunimos um time de professores capacitados para ajudar os alunos a conquistarem os melhores resultados do ensino fundamental e médio. Nossos cursos preparatórios têm foco total em aprovação no vestibular Paz e Enem, porque a sua educação não pode parar. As matrículas para 2021 estão abertas. Garanta a sua vaga! E pra você que quer participar do Clube de Viagens da Top Tour, você indica amigos, indica parentes, indica seus vizinhos e ganha suas viagens grátis. Quer saber mais? Confira o vídeo! E hoje vou te passar informações sobre o nosso Clube de Viagens da Top Tour. Esse clube que nós criamos vai te ajudar a ter uma renda extra, indicando seus amigos, vizinhos, parentes, todo mundo para viajar com a gente. E é muito simples. Você indica as pessoas e ganha desconto nas suas viagens ou comissões para aumentar a sua renda. Quem não está precisando, né? Nas viagens organizadas pelo Japa, você ganha até 5% de comissão, hein? E nas viagens normais, como reservas de hotéis, resorts, passagens e outros serviços turísticos, você ganha até 3% de comissões. Nós teremos também desconto nos melhores restaurantes, bares, clínicas de estética, tudo isso da sua cidade e da sua região. E muito mais, hein? Nós temos vários grupos programados e viagens sensacionais. E o melhor de tudo, nós vamos selecionar pessoas de cidades menores, como consultores exclusivos. Então, se você é de Nova Esperança, Rolândia, Astorga, Araponga, Cia Norte, Paranavaí, qualquer cidade aí da nossa região norte e noroeste do Paraná, você pode ser nosso consultor de viagens exclusivo na sua cidade. Vamos ganhar dinheiro juntos e viajar muito, hein? Eu vou te dar um exemplo, hein? Por exemplo, você tem lá um grupo de 20 pessoas, seus amigos lá do futebol, do condomínio, da igreja, você indica o pessoal e viaja de graça. É isso aí! Você vai viajar de graça! Então, não perca tempo, fala comigo aí pelo WhatsApp que está na telinha e nós vamos fechar essa parceria. Participe já do nosso clube de viagens. WhatsApp no seu vídeo, entre em contato agora e ganhe as suas viagens, ganhe também descontos e super comissões. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal do Japa, Clube de Viagens Top Tour. Viaje com quem viaja! E para você que está na região aí do Olímpico, do Catuaí, que é um mercado completo, confira o recado agora do Mercado Face. Supermercado Face é barato e tem produtos de qualidade. Variedades de frutas, legumes e hortaliças todos os dias. Açougues com carnes inspecionadas e de procedência. Confira todas as semanas as nossas ofertas. Faça seu pedido via WhatsApp e receba no conforto da sua casa. Supermercado Face, a nossa família atende a sua! Para você que quer comidinha da vovó, quer comer bem na hora do almoço, confira agora o recado do Restaurante Galinos, ali na Zona 4. Pessoal, para você que quer comidinha caseira, quer comer bem, aqui na Zona 4, na Joaquim Nabuco 296, está o Galinos Restaurante. Hoje, por exemplo, aqui eu peguei um filezinho de tilapia, coisa linda, gente. Tem parmegiana, tem massa, tem carnes, tem tudo para você. Pode pedir para casa também. Venha já, Galinos Restaurante! Comida brasileira, comida japonesa, os melhores petiscos e a cerveja mais gelada da cidade é lá no Wasabi Bar. Wasabi Bar, um restaurante focado em comida japonesa e brasileira em Maringá. A cerveja mais gelada, porções deliciosas e atendimento personalizado. Atendemos delivery. Wasabi Bar em Maringá. Sua casa pode ficar muito mais bonita com gessos, sancas, tudo da Classic Gesso. Confira! Classic Gesso, instalação de gesso comum e drywall. Fornecimento de produtos e ferramentas para gesseiros. Solicite já seu orçamento. Classic Gesso, Avenida Colombo 7460 em Maringá. Vamos para o intervalo, gente. É rapidinho, a gente já está voltando. É meu último convite, hein? Você tem que ir para Foz do Iguaçu junto com o Japa, hein? Duas datas, 10 de setembro a 12 de setembro e também no feriado do dia 15 de novembro, hein? Quer viajar para Foz do Iguaçu duas noites de hospedagem? Já os passeios muito legais lá junto com o Japa. Muita gastronomia diferenciada. Reserve já seu lugar. O WhatsApp está no seu vídeo. Nós temos vagas em setembro e também no feriado da Proclamação da República. O WhatsApp no seu vídeo. Reserve já seu lugar. E em fevereiro a gente tem uma viagem sensacional, hein? Você vai para a Serra Gaúcha, vai visitar Gramado, Canela e Bento Gonçalves junto com o Japa da TV. É isso aí. Uma semana de viagem. A gente vai tomar muito vinho, vai tomar cerveja na Serra Gaúcha, vai tirar muita foto, visitar a fábrica de chocolate e muito mais. Quer passar uma semana super agradável na companhia do Japa da TV na Serra Gaúcha? Reserve já seu lugar. O WhatsApp no seu vídeo. A partir de 12 parcelinhas de R$ 169. Vamos lá! E para você estar com uns quilinhos a mais aí, está precisando perder peso, está precisando entrar em forma e melhorar a sua saúde, confira o recado da Emagrecento. Eu fui e aprovei. Pessoal, para você que já tentou de tudo aí, dietas malucas, ficar sem comer, eu fiquei sabendo de um sistema que funciona, hein? Por quê? Porque eu vim aqui, eu paguei para ver e realmente valeu a pena. Perdi 7 quilos em apenas um mês. Então, aquela pancinha que você via do Japa da TV no resort, você não vai ver mais, porque eu joguei ela fora da minha vida. Mudei de vida, mudei de comportamento, mudei minha alimentação e tenho certeza que você que pagar para ver, vai valer a pena. Então, para você que quer emagrecer, entre em contato já a Emagrecento Maringá, telefone no seu vídeo. Almoço super especial para você comer em um local retirada e delivery. Restaurante Simples Assim no centro de Maringá, Rua Santos Dumont. Restaurante Simples Assim, o melhor almoço com toda a segurança. Preço especial de R$ 20,00 à vontade ou buffet por quilo. Entregamos Marmitex ou retirada no balcão. Fone 3034-2118 Maringá. Os melhores frutos do mar, os melhores peixes estão na Casa do Peixe, ali na Zona 5. Confira o recado. Pensou em variedades de peixes, camarões, frutos do mar? Pensou Casa do Peixe, aqui na Teixeira Mendes 839. Aqui você tem toda a variedade, tem bacalhau, tem camarão, tem salmão. Casa do Peixe, Avenida Luiz Teixeira Mendes 839 em Maringá. E se você quer pizza a maior e melhor de Maringá, entre em contato já. Pizzaria Tentacione. Tentacione Pizzaria, a maior e melhor pizza de Maringá. Variedade de sabores, entrega rápida e combos especiais. Tentacione Pizzaria, Praça Todos os Santos 112 Maringá. Pedidos pelo Arts, 44-999-42-9492. Quer melhorar a performance do seu carro? Quer melhorar a economia do seu carro, da sua caminhonete? Entre em contato já em TDW Performance. Confira o recado. Pra você que quer performance, quer economia, quer motor mais potente, TDW Performance traz pra você, ó. Um chip desse aqui, ó, pequenininho, vai fazer você ter diferença no seu carro. Quer economia? Entre em contato já, o WhatsApp, no seu vídeo. Vamos andar melhor, vamos andar com economia e potência. Viajou? Saiu o fim de semana com a família? O carro sujou? Deixe em boas mãos. Deixe na 3M Auto Maringá. Quer deixar sua moto brilhando? Traga para a 3M Auto Maringá. Pessoal especializado em produtos de qualidade. 3M Auto, Avenida Nildo Ribeiro, 1138 em Maringá. Cardápio cetogênico. Quer comer bem, emagrecer, com muita saúde? Entre em contato. Pra você diabético também pode. Piticas. Eu fiz uma dieta chamada cetogênica. Em menos de um mês eu perdi 7 quilos, gente. E comendo muito bem. Sabe como? Com os alimentos aqui. Da Piticas, Cakes & Fit. Você tem bolos, tortas, pães e até pizza e macarrão. Quer dar uma olhada? Entre já no Instagram aí, Cakes Piticas. E perca peso com qualidade de comida. Quer dar um retoque ou deixar seu veículo mais bonito ainda? Traga ele para New Art. Serviços de martelinho de ouro, funilaria, pintura, pequenos retoques e espelhamento. Avenida Franklin Delano Roosevelt, 3960, Jardim São Francisco, Maringá. Pra você que vai a passeio ou a negócios a Londrina, reserve já seu lugar no Hotel Gali. O Hotel Gali tem tarifas super especiais, hein? Dia de semana, fim de semana, pra você ir a negócios, pra você levar a família no fim de semana também, pra curtir a gastronomia e os passeios em Londrina. Reserve já seu lugar, o Japa tem tarifas especiais, Hotel Gali Londrina. É isso aí, pessoal. Passeamos, fomos pra Santa Catarina, demos nosso recado de viagem. Quer viajar com o Japa? Entre em contato agora em WhatsApp no seu vídeo. Reserve seu lugar. A gente tem viagem pro Brasil inteiro, hein? Então, voltamos na semana que vem com mais dicas de viagem, com mais passeios do Japa da TV. Valeu! Música 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 Música